Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Karen e tá começando mais um vídeo pesadão aqui do canal e hoje eu vim falar sobre coisas, mulheres que gostam de sim, de ser modelo, de ser essas coisas por isso que eu me arrumei, me dei um retoque pra falar sobre tudo isso que tá acontecendo no canal vem comigo pra sempre, agora é grudado, não sai daí, assiste até o final vem comigo Bom galera, como todos sabem, tem aquela mulher que gosta de ser intrometida aquela mulher modelo que gosta de se achar, ou que gosta, ou que gosta mesmo é assim né? Vem comigo, vou te mostrar como é que é Olha ali amiga, como aquela menina é falciane Um dia ela me chamou pra conversar, e tu acredita que quando ela saiu de mim, ela ficou assim conversando, sabe? E quando ela saiu de perto de mim, foi falar de mim, pras outras pessoas que estavam ali no pátio, acredita? Hum, ele é falciane demais Eu não acredito, essa menina tá me enganando, ela é falciane, eu vou me intrometer pro lado dela Bora lá E galera, quando tá chegando lá perto da menina, olha o climão que vai dar Ô menina, você não se toca não, fica dando uma maior bancada aí de esperta E você falando mal de mim, que sou sua seguidora no Youtube, pras outras pessoas, hein? Olha só, se você quer se meter a modelo chata, ou quer se achar Eu não tava me procurando, não tava querendo dar piada em você Mas essa barrada vai muito Olha só, se você continuar assim, espalhando as verdades ou as mentiras na frente de todo mundo Eu vou te processar do meu grupo de eliminosas, tá bom? Sua idiota, falciane, e ainda vem dizendo a minha cara que não gosta de mim Se você não gosta ou deixa de gostar, é da minha conta de você Sua falsinha, olha só, eu vou te dizer uma coisa Se você chegar perto de mim, ou perto de qualquer pessoa do meu grupo de eliminosas Você vai se derrotar e vai se dar mal comigo Idiota, o que eu fiz pra você ficar falando mal de mim? Você é uma falsinha também, hein? Lembra daquela vez que eu chamei você pra conversar e quando você saiu tava falando mal pra mim de todo mundo? Olha só, eu não queria me bancar esperta Mas se você chegar perto de mim e encostar em mim, eu te elimino no meu grupo também, tá bom? E você não se esqueça que sou eu a presidente da república Eu tava fazendo o meu top pro meu estragão E você estragou tudo Eu não acredito, você também é uma falsiane E não mande de mim não que você é a primeira a ser uma falsiane Não chega perto de mim, não fique me xingando Se não é, eu vou quebrar Vou meter essa mão na tua cara, idiota Calma Pra que violência? Eu só queria conversar com você Já tô vendo que não vai dar Bora sim, bora, né Michelle? Bora E galera Tem aquela modelo Que ela é tão mansinha Tão mansinha Tão mansinha Que as pessoas fazem uma coisa com ela E ela não percebe o que tá fazendo Fala lá comigo E olha o clima que vai dar Ô Michelle Venha me comigo Eu preciso de você Eu preciso da secretária Olha, eu vou assinar os papéis E eu preciso que alguém assine pra mim Eu tava tão meio com preguiça de assinar, né? Você pode assinar pra mim? Claro amiga É claro que eu posso Você pode contar comigo, tá? Eu sei bem direitinho O que eu estou fazendo Ai, obrigada amiga Olha só Eu vou precisar dar uma saidinha, viu? E daqui a pouco você fica cuidando das coisas pra mim, tá bom? Amiga, não sai não Não sai não Elas tão falando de você Olha só ela aí falando de você Quem? Tá falando de mim O quê? Ela também tá falando de mim Eu não acredito Eu vou dar na cara dessa menina Bora lá Amiga, não, não amiga Não amiga, não vai não Ela pode destruir a gente Ela pode acarab... Ela pode... Amiga, não, 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 por favor Amiga, não vai pra lá Por favor, não vai, não vai Você tá de sacanagem com a minha cara, né amiga? Olha só Elas tão falando mal de você Você não quer ir lá Mas eu vou lá e agora Não, não amiga, não vai não Você esqueceu que elas têm um grupo Muito poderoso E se ela eliminar Quer dizer... Ah, eu tô toda nervosa, gente Se ela eliminar a gente do grupo delas Ela... Ela pensa que eu se esqueço, né? Daquela vez Que ela queria me fazer de idiota Porque eu até que sou Eu sou maluca Sou louca Sou lesa, lisa e louca Mas assim eu não perco o juízo Eu vou derrotar essas meninas mais cedo, mais tarde Continua no próximo episódio Das Amigas Fofoqueiras Bom, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se curtiu, deixa o like Não se esquece de se inscrever no canal Deixando seu like vai ajudar Então, se isso foi muito legal pra vocês E se vocês quiserem a parte 2 Das Amigas Fofoqueiras Não esqueçam de se inscrever no canal Deixar o like Apertar no joinha E compartilhar pra todos os seus amigos Vizinhos e parentes Então é isso Um beijo Tchau, tchau, meus amores